Obrigado, reverendo Camilo Montoya e todos os irmãos e irmãs reunidos aí na congregação que pastoreia o nosso irmão Camilo, o sol da manhã, em Bogotá, Colômbia. Para mim é um privilégio e uma bênção poder saudar um grupo de irmãos que são pertencentes do Corpo Místico de Crentes da Era da Pedra Angular, primogênitos de Deus e escolhidos de Deus que foram juntados, chamados e juntados com essa gloriosa mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, e que estão neste aposento alto da Era da Pedra Angular se preparando para receber cada um a promessa da transformação. Esse é o motivo pelo qual Deus, neste tempo, enviou o seu anjo mensageiro para, no território correspondente, para o cumprimento da dispensação do reino e Era da Pedra Angular, recolher a todos os escolhidos, escritos no livro da vida do Cordeiro, para transformá-los, para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. E, neste tempo que Ele nos permitiu, depois de que Deus levou o cumprimento da sua vinda, assim como foi na primeira vinda do Senhor, que Ele se foi e disse, em São João capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, que Ele tinha que ir para que viesse o Consolador, e o Consolador ia vir quando eles estivessem preparados nesses dez dias, depois de Jesus subir ao céu, houve um tempo de preparação para receber o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, qual, viria no meio deles, iria vir a eles, para que assim se cumprisse a primeira porção, que era, o batismo do Espírito Santo, qual, produziria em cada um deles, o novo nascimento. Ou seja, que, esse tempo de preparação era um tempo de espera, era um tempo no qual todos tinham que estar unânimes e juntos, e já tinha passado o tempo, podemos dizer, o tempo de luto, o tempo de tristeza, o tempo de dor, pela partida e a ida, deste ser tão amado, que esteve no meio deles, o qual dava, com suas palavras, com sua presença, esse amor expressado de Deus, na pessoa de Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Senhor. E, ele, tinha dito muitas vezes, eu tenho que ir, e não entendiam as escrituras, mas, depois, nesses dias que ele esteve, no meio deles, falando, e abrindo as escrituras, mostrando, o porquê, tinha que ir, já, se vocês notarem, depois disso, já não era um tempo de se lamentar, porque, se foi mais um tempo, de uma realidade, a realidade, e um conhecimento, que não tinha antes, era de preparação, para receber o que ele tinha dito, que iriam receber, estando nesse lugar, esperando com fé, e crendo, que Deus iria enviar, e, nesse tempo, o tempo, foi, os dez dias, já é um tempo, que é, tipo e figura do tempo, onde, agora mesmo, estamos, neste tempo, restante, para nos preparar, para receber, a plenitude, já recebemos as premissas, mas, é um tempo, para receber, agora, a plenitude, para ser adotados, e ser, assim, transformados, o tempo, de lamentação, e de tristeza, mesmo que, somos humanos, e ainda, sentimos, aí, a cada vez, que, para mim, eu diria, que, todos os dias, e sempre, tenho, esse sentimento, como, humano, de que, ele, se foi, regozijado, e contente, de que, a promessa, era, que, ele, que, para, passar, pelo, paraíso, como, assim, Jesus, passou, não, era, no programa, divino, em, sua, segunda, vinda, cumprir, dessa, forma, ele, ter, que, se, ausentar, do meio, do povo, mas, mas, como, Moisés, ali, feriu a rocha, pela segunda vez, colocou, tipo e figura, de, além de uma morte, espiritual, de, todo aquele, que, crucificar a palavra, neste tempo, então, além disso, fisicamente, também, tinha, que se cumprir, não, numa cruz, não, nem, de uma maneira, como, passou, mas, sim, da maneira, em que, os seres humanos, passam, por este planeta, terra, e depois, envelhecem, e depois, tem que morrer, mas, ele, nessa, parte, do cumprimento, da sua segunda, vinda, no programa, divino, não, estava, que ele se fosse, mas, Deus, por meio, de Moisés, que era o profeta, dispensacional, desse tempo, ao Moisés, falar, essa palavra, e atuar, como atuou, Deus, teve, que honrar, o seu profeta, e, a pedra, deu água, claro que deu, mas, colocou, aí, um tipo e figura, o qual agora, no fim do tempo, tinha, que se cumprir, já fisicamente, também, no cumprimento, da segunda, vinda, do Senhor, ele, numa ocasião, me disse, Benji, eu não tinha que ir, era, para eu estar, com vocês, mas, ao Moisés, colocar, esse tipo e figura, automaticamente, rompeu, aí, o programa, divino, que Deus, tinha, já traçado, desde antes, da fundação, do mundo, e, assim como, Jesus, aí, no Getsemane, ele, orou a Deus, e disse, Senhor, se for possível, afasta de mim, esse cálice, mas, se não for possível, pois, que seja feita, a tua vontade, e, Deus, ali, mostrou, que, não podia ser assim, ou seja, Jesus, vocês, notam, que, ele, teve, depois, ali, ir, direitinho, à cruz, mas, neste tempo, se vocês notarem, isso que Jesus pediu, ali, aqui, no cumprimento, da sua segunda vinda, ele, já por aí, pelo mês, desde junho, se aproximando, de junho, de 2017, ele, aí, já sabia, que se ia, e, sempre, me recordava, a escritura, do irmão Branham, por aí, por junho, de, 1965, já daí, já desde aí, por aí, se não era antes, mas, por aí, quando ele me dizia, Benji, o irmão Branham já sabia, que ele tinha que ir, Deus já tinha mostrado a ele, e, na mensagem, nas asas de uma pomba branca, por aí, de novembro de 65, ele já, aí, dizia, agora, que tu me curas, agora, é que vai me levar, depois que me curaste, ou seja, que, os Elias conhecem, ele dizia, os Elias conhecem, o tempo, que Deus, vai dar, ou dá, no tempo, em que estão vivendo em carne, nesse ministério, nesse momento, assim, como, o irmão William, sabia que ele se ia, ele, já por aí, ao redor, de 13 de junho, que ele se foi, ele, então, aí, pede mais tempo, e Deus, aí, lhe concede, ou seja, aqui, aqui, vocês, notem, que Jesus, aí, pediu, se for possível, afastar de mim, esse cálice, ele pede, ali, mas, tinha que, nessa ocasião, Deus, não podia, estender mais, o tempo de Jesus, porque, era o momento, em que o juízo divino, cairia, sobre o planeta terra, e se ele, estendesse esse tempo, talvez, ficaria sozinho, porque o juízo divino, ia cair, não cairia, sobre Jesus, e, ao ter pedido, mais tempo, isso, para o programa divino, neste tempo final, foi algo, foi algo, foi algo, que, ajudou, e estava, já, no pedido dele, vir, e preparar o povo, e deixar, tudo, bem, preparado, estabelecido, porque, se ele, chega aí, como se foi, tudo ainda estava, vamos dizer, como, não estávamos focados, nem alinhados, exatamente, onde, o povo, tinha que estar, olhando, para a arca, para a terra prometida, mas que, havia uma série, de coisas, que ainda, estavam, inclinadas, a dispensação, da graça, ao, já estabelecer, o foco, nesse tempo, que Deus, permitiu, deixá-lo aqui, o foco, já era, totalmente, exclusivamente, para a dispensação, do reino, e, tudo, que o indivíduo, escolhido, de Deus, tinha que olhar, era o lugar santíssimo, não olhar, ao lugar santo, porque, ali, não havia, promessa, de adoção, ao ele, já fazer, essa mudança, já estabelecido, a mudança, ali, já, então, Deus, o leva, mas, a promessa, era, para ele, ficar, a promessa, era, para ele, estar, conosco, e, de certa, forma, Deus, ia cumprir, a idalá, ao paraíso, isso, não havia, nenhum problema, mas, ao colocar, o tipo e figura, Moisés, ali, mudou, então, esse, de certa, forma, quando, uma ocasião, disseram, olha, mas, isso, não estava, no programa divino, que, Moisés, ferisse a rocha, pela segunda vez, eu lembro, que, o irmão William, veio e me disse, ele disse, não estava no programa divino, isso não era para ser assim, ou seja, mudou tudo, que tinha que se realizar, no fim do tempo, consequentemente, quando vocês escutam, a pregação, da mensagem, vocês percebem, que, em todo momento, o irmão William fala, em uma forma, presente, no qual, ele sempre, mostra, que ele, estaria até o final, que ele, seria transformado, que ele, seria raptado, que seria tudo, tudo, com um grupo, mas, isso, esse, esse conteúdo, da mensagem, que, já vem selado, no mensageiro, não podia, se mudar, porque, isso, é o que produziria, a fé de rapto, ou seja, que, pelo tipo e figura, que Moisés colocou ali, por isso, Deus não iria mudar, essa parte, da mensagem, esse conteúdo, da revelação, do sétimo selo, não ia mudar, por isso, o que Moisés fez, o que Moisés fez ali, somente mudou, uma coisa, que o véu de carne, tinha que ir, mas, se vocês notarem, sempre, essa rocha, deu água, e a água, é a revelação, é a palavra, ou seja, que sempre, a revelação, ia sair, ia ser dada, como, saiu neste tempo, toda essa revelação, enquanto o mensageiro, esteve conosco, o conteúdo, da mensagem, nunca foi mudado, sempre, foi o mesmo, o que Deus fez, foi, levar, o véu de carne, o cumprimento, da sua vinda, e o restante, que faltou, por cumpri-lo, o cumpre, em um ministério, que Deus, teria, já preparado, para continuar, esse último trabalho, levando, a mesma mensagem, que, o anjo, do Senhor, Jesus Cristo, trouxe, o qual contém, toda a revelação, para o rápido, ou seja, que, não, faria falta, acrescentar, nem tirar nada, a não ser, a mensagem, ser dada, tal e como, o mensageiro, trouxe, por isso, este tempo, ninguém, ninguém, esperava, que ao final, o do sétimo selo, fosse assim, que este, período de tempo, restante, fosse dessa maneira, em que Deus, em que Deus, estaria cumprindo, ou está cumprindo, essa etapa, mas, à medida que Deus, vai, guiando, neste caminho, vamos, percebendo, de que é o pilar de fogo, a coluna de fogo, que está nos guiando, por meio do seu Espírito Santo, nos guiando, à terra prometida, ele, não nos deixou sozinho, agora, estamos com ele, estamos com a coluna de fogo, estamos, bem acompanhados, porque, assim como Josué, levou o povo ali, à terra prometida, Josué, e não estava sozinho, e o povo também não, porque Moisés, tinha ido, tinha a coluna de fogo, guiando, e com a mensagem, que Moisés trouxe, não era uma mensagem, de Josué, Josué, não foi o mensageiro, que trouxe uma mensagem, ele foi o instrumento, que Deus usou, para, ser porta, a voz da mensagem, de Moisés, e neste tempo, Deus está cumprindo, tal e qual, prometido, com a mensagem, que, o anjo do Senhor Jesus Cristo, trouxe, William Soto Santiago, e vamos chegar, chegaremos, a meta, é uma promessa, que ele nos fez, é uma promessa, que não falhará, ele não nos deixou, nem nos deixará, e quando voltar, dirá, foram muito obedientes, eu não tive que dizer, sigam este, sigam aquele, sigam não, o pilar de fogo, o Espírito Santo, vai abrir o entendimento, aos escolhidos, e os escolhidos, não vão estar, olhando o véu de carne, o que vão estar olhando, é a palavra, que foi, o que o anjo trouxe, e a palavra, nunca vai, nos perder, a palavra é o guia, isso é o que contém, essa fé de rápido, e, o escolhido, o primogênito, agarrado da arca, agarrado da palavra, não vai, se importar, a direita ou a esquerda, o que diga, aquele ou outro, mas vai dizer, eu seguirei a arca, eu seguirei o pilar de fogo, não importa, de, que forma venha, porque é a mensagem, de William Souto Santiago, e essa mensagem, a essa mensagem, dizemos amém, e, isso é o que vai, nos levar, a terra prometida, do novo corpo, eu digo, meus irmãos, não percam, o pilar de fogo, não percam, a arca, não percam, a palavra, é um tempo, muito, mas, muito grande, muito glorioso, mas, em singileza, em simplicidade, Deus, Deus, quando vai cumprir, algo grande, o cumpre, de forma simples, de uma forma, tão e tão simples, que, não diz, que o, criador dos céus, e da terra, termina o cumprimento, do seu programa, dessa forma, tão simples, pois assim, lhe agradou a Deus, para que o mundo, veja que os escolhidos, de Deus, não necessitam, ver milagres, o que necessitam, ver, é o milagro, da palavra, sendo revelada, sendo trazida, sendo mostrada, abertamente, porque o escolhido, de Deus, ao ser, palavra, essa palavra, se une, com palavra, e nos tornamos, pequenos, Messias, pequenos, verbos de Deus, porque saímos, dele, e para ele, que vamos, assim que Deus, abençoe, Deus nos guarde, me desculpe, que estendi, um pouquinho, aí, Camilo, que, essa saudação, seja de bênção, para, todos, e cada um, de vocês, aí, meus irmãos, meus amigos, aí, na congregação, o sol da manhã, e, obrigado, Camilo, novamente, por, me dar, essa oportunidade, de mandar, essas palavrinhas, de saudação, que, para mim, saíram, do profundo, do coração, e, disse, com a alma, e, senti falar, por isso, quando, me chamaste, me telefonaste, em seguida, te disse, eu falo, agora mesmo, porque, senti, meu coração, falar, estas, pequenas, palavras, com humildade, e, com sinceridade, de coração, falo, a todos vocês, primogênitos, de Deus, escolhidos, de Deus, pequeno grupo, aí, representado, nessa congregação, representado, em tantos irmãos, em toda a América Latina, e no mundo inteiro, que, receberam, essa gloriosa mensagem, que o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto, Santiago, trouxe, e, chegaremos à meta, não se desanimem por nada, nem ninguém, continuem olhando a Arca, continuem olhando a Palavra, que ela vai introduzi-los, à Terra Prometida, Deus abençoe, meus irmãos, Deus os guarde, a todos.